Vai, Ariane, tenta aí, vamos tentar cada um, cada um vai ver que é o pior. Aê, vai, mais uma vez. Muito ruim, muito ruim. Basta a experiência, amiga. Amiga, todo mundo vai passar, vai. Não, é você, é a primeira. Não, mas é você, é a primeira. Ô, cabeção. Ah, é você a primeira. Eu não sei, eu vou tentar. Olha lá a estrela. Deixa eu lhe papar pra tentar. Você tem que fazer. Nossa. Gente, ó, mais uma vez, cheguei no som. Não, mas o Luquinha, o Luquinha. Luquinha, vai lá. Luquinha, sua vez. Faz alguma coisa, né, gente? Tá bom, tá bom. Não, agora vai sair. Vai sair de pão preso, que pelo menos chegou no som. Agora só ia sair, gente. Vai, não, vai. Tem que tentar, amiga. Tem que tentar, sentar. Não, pode ir. Vai. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Melhor sim, mas o Luquinha foi o Luquinha. Vai. Não, amiga. Só assim. Não, eu tô com a boca ruim. Tá brincada aí, tô no ver. E aí, agora vai. Não, Thaís, vai. Não, Thaís, você vai? Não vou, não, criatura. Você pode me fazer, não. Vai. Ah, sobra aí. Ah, peraí, peraí. A cardil, que a Thaís vai tocar. Eu sei nem com Thaís. Vai, nem eu. Ah, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez, você tá aqui, que ela tá na preparação. Vai, fica a boca. É, assim mesmo, tem que ir. Encontra bem, assim. E assobra, mas vai, vai, vai. Vai. Vai, assim, ó. Que sai. Não, não, depois, depois. Não, vai. Não, só do mundo que foi. Não, não, não.